O PAN deixou claro não só a sua posição relativamente à atual composição da Assembleia da República, apesar de não conhecermos ainda qual o cenário da governação, porque ainda não é conhecido por parte quer de Luís Montenegro, enquanto representante da Aliança Democrática e matematicamente tendo vencido as eleições, apesar de ainda não conhecermos o resultado dos círculos da imigração da Europa e fora da Europa, e lamentamos também que estas reuniões estejam a decorrer sem que esses resultados sejam conhecidos, tendo em conta um potencial impacto técnico entre PS e PSD, naquilo que tem sido a expressão do resultado final destas eleições. O PAN já deixou claro que há valores que representam e que são irrenunciáveis, há de facto uma preocupação em garantirmos que a estabilidade da governação, por um lado, também não fere esses mesmos valores, não sabemos quem é que estará então em condições de formar o governo, pese embora Pedro Nuno Santos já tenha felicitado Luís Montenegro, e teremos que aguardar, quer pela reunião da nossa Comissão Política Nacional, quer por aquilo que possa ser o resultado do ponto de vista da governação. O PAN tem apenas uma deputada única na Assembleia da República, o próprio, e matematicamente não nos cabe a nós efetivamente essa responsabilidade de viabilizar o governo, mas num cenário hipotético em que efetivamente não haja qualquer tipo de coligação com o Chega e em que matematicamente todos os partidos sejam necessários, deixamos bem claro que os valores que representamos são irrenunciáveis, somos uma força progressista, não queremos ter qualquer retrocesso no nosso país em matérias que o PAN tem representado na Assembleia da República, como é o caso dos direitos das mulheres, como é o caso da proteção animal ou da proteção ambiental e há claramente aqui divergências ideológicas que nos separam de algumas forças políticas como temos vindo a assinalar e a reforçar ao longo da campanha eleitoral. Essa questão terá de ser analisada por parte da nossa Comissão Política Nacional, mas tendo em conta aquilo que é o compromisso do PAN com o seu ideário, há linhas que são irrenunciáveis, acho muito difícil que a Aliança Democrática se aproxime dos valores do PAN, acho muito difícil que isso venha a acontecer, teremos que aguardar evidentemente para perceber qual a formação governativa que vai sair, até dia 20 teremos a oportunidade de conhecer isso mesmo, acho muito pouco provável que isso venha a acontecer, que esteja nas mãos do PAN de sequer viabilizar uma solução do governo ou tampouco que estando nessas condições, porque matematicamente neste momento tudo é provável, acho muito difícil e o PAN, claramente os portugueses aquilo que quiseram da parte do PAN é que seja um partido de oposição, temos apenas uma deputada única, não temos um grupo parlamentar, não temos expressão matemática para viabilizar o governo, essa responsabilidade caberá aos partidos que têm neste momento essa expressão e não ao PAN. Neste momento nós temos um orçamento aprovado, até por insistência do PAN, a quando da queda do governo e da dissolução da Assembleia da República por parte do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, acho que a tentação por parte de nomeadamente, se de facto for Luís Montenegro a formar governo, a tentação de termos um orçamento retificativo, quando dentro da Aliança Democrática e dentro também do próprio Chega já foi assinalado que há matérias em que querem retroceder, ir contra o progresso civilizacional e o trabalho que foi feito, até por parte do PAN, ao longo destas últimas legislaturas e aqui eu não falo apenas das touradas nem do IVA das touradas, falo também de matérias como a transferência de competências, por exemplo, ao nível da proteção animal, matérias como a igualdade de género e a verba que temos reservada para a igualdade de género, em que há uma tentação de eliminar aquilo que é a proteção dos direitos das mulheres do orçamento, o PAN jamais renunciará aos seus valores e, portanto, um orçamento que põe em causa estes valores é um orçamento que contará certamente com o voto contra o PAN. Essa análise será feita em sede da Comissão Política Nacional, mas nós achamos bem claro que não estamos disponíveis para viabilizar um orçamento ou um programa de governo que ponha em causa aquilo que tanto levou e custou a trabalhar e a conquistar ao longo destes últimos anos na Assembleia da República. Nós entendemos que há valores que são irrenunciáveis do ponto de vista daquilo que foram as conquistas sociais, eu recordo, sociais, humanitárias, de progresso relativamente à proteção animal, da luta contra a crise climática, que neste momento não estão postas em causa com esta atual composição ou potencial composição na Assembleia da República. A Cidade de Porto 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 de Port